Fala família de pescadores, tudo bem com vocês meus companheiros? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Tô aqui novamente na beira do rio, olha que tempinho, ó Nobrado lá, ó Tá dando aquela garoinha, sabe? Aquela garoinha chata Agora é mais ou menos 5 e pouca da manhã, acabou de clarear o dia E nós, pescador raiz, já está aqui na beira do rio Eu e o Chico Welles, olha lá o Chico Welles lá Tá animado hoje Chico? Beleza, hoje é vamos rastar os brutos Vamos pegar uns brutos aqui e umas brutas aqui Beleza Galera, desde já já quero agradecer a você que foi lá no canal do Chico Welles E se inscreveu no canal dele, que Deus abençoe vocês, tá? Deu uma subidinha no canal dele, mas ainda ele não conseguiu a meta dele de mil inscritos Então galera, vai lá, dá uma moralzinha pra ele lá, tá? Vou deixar sempre o link dele na descrição Rumo aos mil inscritos, pra o Chico Welles Obrigado pessoal Chega junto lá com nós lá, Deus abençoe vocês E é isso aí galera, estou aqui no Porto Brasil, tá? As outras pescarias anteriores foram tudo lá no Porto de Areia Aqui é o Porto Brasil, Riolândia, São Paulo E bora pescar galera! É isso aí família, as varas já estão tudo preparadas A pescaria hoje vai ser no bichinho de laranja, tá galera? Eu gosto de sempre estar mostrando as minhas iscas galera Embora os meus inscritos sabem já o que eu utilizo pra pescar Mas sempre está entrando pessoas novas aí no canal E às vezes é bom estar repetindo a forma que nós estamos pescando Porque às vezes você entrou no canal hoje Ou está assistindo o meu vídeo pela primeira vez A ceva que eu vou estar utilizando é essa daqui É a ração de peixe É 22% Eu uso ela como isca, tá? Faço a massa com ela Aqui ó, a massa dela fica assim Ó Massa bem boa, tá? Faço a massa dela e uso ela também pra cevar Você faz as pelotas e joga Eu dei uma parada de cevar com ração de coelho Porque tava dando muito CD Muito peixinho pequeno Fica roubando isca Então eu comecei a cevar com essa ração aí 22% Aqui em Rio Lândia E tá dando resultado Beleza? Galera, outra coisa também Cada local tem um modo de pescar Se vocês verem os meus vídeos de pescaria aí no marinheiro Você vai ver que é totalmente diferente Do que eu tô pescando aqui Totalmente diferente Cada local tem uma forma de pescar Vai de local pra local Beleza? E já tá beliscando ali ó Ó As duas varas beliscando Peixe pequeno deve ser né E ó a lontra Ó a lontra Sem vergonha A lontra Espanta ela Elas vêm de novo Espanta elas vêm de novo Complicado hein Ó a família Ó a família Logo cedo Alguma coisa boa Já entrou aí Vamos ver o que que vai ser Ó O que que é? Ué O que que é isso? Corimba Ah Mas tem corimba aqui viu Corimba Corimba adorou essa massa galera Então uma dica aí pra vocês tá Toda vez que eu venho por essa banda aqui Eu pego corimba nessa massa Ó E boa Ó Osculana Na outra vara Se eu consigo tirar aqui Vem pra cá filha Vem Vem pra cá que eu tiro o cedo de boa aqui ó Isso Vou colocar o cedo dentro do passar água Nossa Oi Enroscou Vem filha Vem que você vai voltar pra água vai Você vai voltar pra água Pera aí Deixa eu sair Vai ficar dando pra passar água aí mesmo Aí ó Aí pessoal Ela vem mamar a massa E acaba se ferrando Corimbinha até De um porte bom né Ó Pegou Vou perto da boca aqui Entre os olhos aqui ó Tirar ela aqui e já liberar Véi filho Aí galera Corimba Já dava medida né Já ia ir pro óleo né Mas ainda tá na piracema Vamos liberar bichinho vai Vamos embora Vem embora É isso aí garoto Bora pra xilápia Quero xilápia Quero xilápia E família O tempo fechou aqui hein Corri pro carro ó Olha Chuva brava lá fora O jeito é Entrar dentro do carro Relaxar Esperar a chuva passar Tomar um cafezinho né Tô preocupado não Deixa que chova Segunda feira Segunda não Hoje é terça-feira Hoje eu não fui trabalhar Falei vou pescar né Fazer o que né Vamos tomar um cafezinho aí E bora esperar a chuva passar Que eu não tenho medo de chuva não Não tem medo de chuva tá dentro do carro né Galera aí galera Entrou a bichona Que eu tava esperando Volta aqui Ó garota Debaixo de chuva Que as bichas vêm Garota Grande hein Ó Vem garotinho Vem 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 Eu coloquei o passar água Aqui dentro d'água Aê Rapaz Bichinha briguenta Olha aí galera Essa vem no bichinho Ó Olha lá Um bichinho Ai que linda Ai que menina mais linda Pepe Garota É isso aí hein Bom demais da conta Já ganhei o dia Só um tilapão desse aqui Top Ó o Paulo Ê Paulo Repia garoto Boa né Paulo Aí ó É isso aí Vamos pegar mais Aqui no outro tá puxando Ó Pai do céu Só fui eu pegar o prato pra almoçar, galera O bicho engatou Me jogando pra dentro d'água, moço O que é isso? Isso É uma força demais, moço Roscou? Roscou Ah, não acredito Mas tá lá ainda Enroscou na linha Enroscou na outra linha Que tá ali Deu ponta de linha Estourou tudo Um pouquinho que eu vacilei Fui andar pra lá Pra poder desenroscar Deu ponta de vara Você viu só Foi embora o boi que acorda E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.